Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música No último final de semana o deputado estadual Tarcísio Zimmermann esteve em Tapes participando de um almoço com amigos e militantes do PT da cidade. No evento o deputado concedeu entrevista à Lagoa TV e falou sobre a situação do Brasil e do Rio Grande do Sul. Quem é o responsável por essa crise política? É o PT ou a mídia? Acho que os dois juntos, sabe? Nada acontece assim sem que tenha um certo fundamento. Acho que o PT fez coisas muito importantes no Brasil nesses 12, 13 anos de governos, do Lula, da Dilma. Mas teve gente nossa que se atrapalhou feio. E obviamente acabam ajudando aqui, dando combustível àqueles que são nossos adversários políticos, inimigos políticos. Porque eu acho que o grande desafio do Brasil, e eu acho que esse é o tema fundamental, assim, que na verdade a política não lida com ideias só, ela lida com fatos, com a realidade. O Brasil, e eu queria colocar isso, assim, para os telespectadores da Lagoa TV, o Brasil é a sétima, oitava, nona economia do mundo, depende um pouco do ano, do período. Mas nós, em termos de qualidade de vida, de desenvolvimento humano, ficamos ali na faixa de 75 a 80 entre os países do mundo. Então a explicação, a dificuldade da gente explicar é isso. Como é que um país que é a sétima, oitava economia do mundo, aspirou a ser a quinta já, é oitagésimo país em termos de qualidade de vida. E é isso que eu acho que é o grande debate hoje do PT. Não é a Petrobras, as Elotes, ou isso ou aquilo. É exatamente isso, se o Brasil vai continuar distribuindo a renda, incluindo, ou se nós voltamos atrás e, digamos, fazemos um país para poucos como era antes. Acho que um pouco, assim, todo esse travo que tem hoje, assim, as pessoas criticando cotas nas universidades, porque negro, porque pobre, entrou na universidade criticando o fato de que tem mais veículos, porque hoje o pobre compra o carro, porque as pessoas estão andando de avião e tal. É um pouco isso, assim, o Brasil era a turma do andar de cima, era acostumado a ter um país só para si, e agora ele é para mais gente. Então, vamos lá. A gente fez coisas muito importantes nesses 12, 13 anos de governo, mas teve gente nossa que errou também e que se atrapalhou e que entrou no mesmo esquema de corrupção que outros partidos já tiveram e que sempre existiu no Brasil. Mas especificamente do ponto de vista da administração, onde o PT errou? Porque há uma crise econômica também casada com a crise política. O PT errou aonde, no teu entender, administrativamente? Não estou falando, a pergunta não é focada na questão da corrupção. Aonde o PT errou? Porque corrupção é como crime. Por mais desenvolvido que seja o país desse que tu citou, eles têm crimes. A grande Volkswagen que... Fez um crime. É, fez um crime, aliás, de milhões de veículos fraudando um software. A poderosa Volkswagen. Então não venham dizer que isso é coisa de brasileiro. Quando uma companhia do porte da Volkswagen frauda o mundo todo, é porque é isso mesmo. Tu coloca bem. Aliás, Léo, acho que é importante dizer que o tema da corrupção, ele está na Bíblia. Lembra lá os fariseus? Mas ele está também antes da Bíblia. No Império Romano, na Antiga Grécia. Quer dizer, tu vai ler Aristóteles, Platão, tu vai ler Cícero, tu vai ler Sêneca, tu vai ouvir falar em corrupção. Então, na verdade, isso é uma desgraça dos humanos. É uma desgraça dos humanos. Não é uma característica desta ou daquela civilização. e, portanto, tem que ser combatida permanentemente. Mas tu me perguntas, onde é que nós erramos? É isso? É, porque eu, como crítico da administração, Dilma, por exemplo, o governo Dilma, agora, nesse primeiro mandato do segundo governo, é um governo calado. Ninguém governa calado. O que se passa? Quais são os outros defeitos que tu pode apontar? Na verdade, assim, tu levantou um tema no início dessa questão, que é isso. Na verdade, nós temos uma crise política, que é essa tentativa no impeachment, essa instabilidade política, essa dificuldade de governar. E nós, evidentemente, isso está associado, e eu acho que até catapultado, pela situação econômica do Brasil. E aí é importante dizer isso. Não é arrumar bengala, desculpa, coisa do gênero. Não. O mundo, em 2008, entrou numa crise gravíssima, assim. Qual foi a estratégia que os governos do Lula, à época, e da Dilma, todo mundo lembra o Lula dizendo, não parem de consumir, não parem de comprar, porque se parar de comprar, nós vamos ter uma crise grave aqui. Bom, o Brasil cresceu de 2008, 2009, 2010, até tivemos os melhores anos desses últimos anos, enquanto o mundo todo afundava. A economia do mundo afundava. Quer dizer, nós temos países no mundo que tem hoje taxas de desemprego de 30% da sua população, como é o caso da Itália, como é o caso da Espanha, um pouco menos a França, mas países com gravíssimos, e nós até melhoramos a economia. O que aconteceu é que nós, de fato, acabou coincidindo duas coisas graves aqui. Primeiro, a crise mundial, e a segunda foi a queda do preço daquilo que se chama de commodities. O Brasil é um grande exportador de minério de ferro, é um grande exportador de soja, é um grande exportador de café, é um grande exportador de vários daquilo que a gente chama de carnes e tal. E tudo isso caiu de preço no mercado mundial. E um outro problema gravíssimo para a economia brasileira é porque nós vivíamos uma situação em que o barril do petróleo custava 100 dólares. E a Petrobras aí podia investir muito dinheiro, porque ela conseguia ter uma lucratividade muito grande. Bom, de repente o barril do petróleo baixou para 45. E a Petrobras quer 10%. Imagina o seguinte, o Brasil hoje, 10% da economia brasileira depende da Petrobras. A Petrobras se viu envolvida em duas crises também. De um lado, a crise da corrupção, e de outro lado, a queda do preço do petróleo. E isso, de fato, puxou nossa economia para trás. Então, teve erros na condução da política econômica? No passado? Talvez sim, pelo seguinte, como é que o governo do PT pensava em fazer com que a economia brasileira não caísse? Era, inclusive, diminuindo os impostos. Teve muita redução de impostos para empresas. Muitos setores conseguiram entrar na lei dos supercípulos. Mas já que tu falou do imposto, vamos falar de uma coisa. Aqui no Estado, por exemplo, a bancada do PT foi contra o aumento de imposto. E a Dilma luta pela criação da CPMF. Esse paradoxo de posição permanente dos partidos, e não é só o PT, é o PT, o PSDB, o PMDB, Por que esse comportamento paradoxal? Por que não apoiar o Estado? O Estado está com dificuldades financeiras. Por que não optar, por exemplo, a bancada do Estado por apoiar o aumento de imposto ou mesmo com modificações propostas pelo governador Lívio Sartor? Olha, tu entrou num assunto bem complicado. Eu quero dizer aqui, aos telespectadores da TV Lagoa, ou da Lagoa TV, que eu não sou contra impostos. Eu já fui prefeito em Novo Hamburgo, e o único jeito da gente fazer obras, fazer melhorar as coisas, é tendo dinheiro nos governos municipais, estaduais e nacionais. O Brasil não tem uma carga tributária tão alta quanto as pessoas vêm dizendo. Nossa carga tributária, normalmente ela é medida pelo quanto por cento do produto interno bruto de um país é arrecadado na forma de impostos. A nossa carga tributária é percentualmente em relação ao PIB, ao produto interno bruto, menor que a carga tributária da Alemanha. Só que o PIB da Alemanha é o dobro do PIB do Brasil e a população deles é a metade. Então você imagina, a Alemanha tem um imposto maior, tem um PIB maior, arrecada, portanto, muito mais, e tem a população só a metade. Então os serviços públicos lá funcionam muito melhor que no nosso caso. Eu não sou contra impostos. Agora, qual é o problema da carga tributária brasileira? É que ela incide muito mais sobre os pobres do que sobre os ricos. Nós temos praticamente... O único artigo da Constituição Federal que até hoje não foi regulamentado é o artigo que estabelece que as grandes fortunas devam pagar impostos. Então você pega, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. A metade dos impostos nos Estados Unidos vem de quem ganha muito. De quem ganha muito. E uma parcela menor, muito menor, cerca de 20% dos impostos vem dos que ganham menos. No nosso caso é diferente. A metade dos impostos arrecadados vem de quem ganha pouco. E pouco mesmo. Aí depois tem a turma do meio que pagam mais também e os ricos pagam muito pouco imposto no Brasil. Por que nós fomos contra o ICMS? Mas isso não tem que mais isso o governo federal está há 13 anos no governo, Tarcísio. 13 anos! Não tem uma proposta de aumento. Deixa eu terminar de explicar isso. Só me dá mais um minuto. Então, o ICMS... Por que nós fomos contra o ICMS? Porque o ICMS... O sujeito que ganha 100 reais ou mil reais de salário ele paga na compra, digamos, de uma camisa o mesmo ICMS que ganha 100 mil reais. Então o ICMS é daquilo que a gente chama de impostos indiretos que pega exatamente em cima mais pesadamente em cima dos mais pobres. Agora, por que que nos 12, 13 anos que o PT está no governo a gente nunca conseguiu fazer? Porque a gente nunca teve maioria para governar. A gente sempre teve que pedir penico para... Usando uma expressão dura, assim... Mas o governo sempre teve que fazer acordos com diferentes partidos. Partidos que não têm nenhum tipo de... Mas por que que não apresentou a proposta do imposto sobre grandes fortunas? Mas isso tramita há muitos anos na Câmara dos Deputados. Mas a volta do CPMF por que que não voltou no momento do ápice quando se elegia, por exemplo, o presidente da Câmara? O PT não tem... Por que que não voltou a CPMF? É, porque quando, por exemplo, o PT conseguiu eleger o presidente da Câmara que agora não consegue naquele momento não apresenta a proposta do CPMF. É, mas olha só Olha só, que ano que foi perdida a CPMF? Foi exatamente no ano de 2007 quando, logo antes do Lula eleger no segundo mandato. Então veja só, se quando o Lula estava todo poderoso, a gente perdeu a votação, o PT perdeu a votação lá na Câmara dos Deputados e no Senado da CPMF, isso mostra um pouco essa correlação de forças que tem hoje. Quer dizer, quando tu é prefeito de uma cidade e tu tem uma bancada muito difícil de governar, tu não consegue fazer leis. Tu está dizendo que a Dilma ganhou a eleição, só que ela não dispõe de um parlamento que permita ela governar. Olha só, olha só, na Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Quantos o PT elegeu? 68. De 513, o PT elegeu 68. Ah, vamos dizer, o PCdoB que estava junto. O PCdoB elegeu mais, sei lá, me parece que são 17. Então 68 mais 17 não dá 90. Deputados federais que são, digamos assim, de 513, quer dizer, tu não tem uma quinta parte da bancada. Mas sempre foi assim, todos os 13 anos foi assim. Sempre foi assim. Às vezes um pouco menos dramático. Essa última eleição, de fato, teve uma redução da bancada do PT que já chegou a ter 90 deputados, agora estava com 68. Então, teve uma redução, mas sempre foi dramático. E esse é talvez o maior problema do sistema político brasileiro. Em muitos países do mundo, aquele que tem um sistema que garante que aquele partido que ganha a eleição para presidente tem a maioria para governar. No nosso país, infelizmente, não existe isso. E aí nós temos esses partidos que estão sempre no governo. Quer dizer, tu tem os tucanos governando, quem é que está no governo do tucano? Está o PMDB, está o PP, o Partido Progressista, está o PTB, eles estão sempre no governo. Quando eles estão, quando o PT governa, quem é que está no governo? O PMDB, o PP, o PTB, quer dizer, esses partidos que nunca ganham uma eleição, mas estão sempre no governo e eles é que acabam. O Atacísio Lula era presidente com um índice de popularidade espetacular. Ele nunca propôs essa reforma política, ele nunca propôs essa mudança. Por que que não? É, eu acho que aí, aí, vamos dizer assim, às vezes, às vezes tu está numa boa, assim, e tu não projeta a dificuldade do futuro. Eu acho que o Lula teve isso, assim, o Lula fez grandes coisas, como reduziu a pobreza, aumentou o salário mínimo, botou, dobrou o número de jovens nas universidades, dobrou o número de escolas técnicas, fez o Minha Casa Minha Vida, grandes obras de infraestrutura, né, em tudo quanto é lugar. Então, o Lula fez grandes coisas no Brasil, mas ele, de fato, descuidou desse assunto. Quer dizer, ele não, ele nunca ligou muito para a política. O Lula fez, cometeu esse erro de nunca ligar muito para esse tema da organização política, da organização... Da base de apoio. É, da base de apoio, e nunca cuidou também do Supremo. Ele nomeou ministros do Supremo que são verdadeiros erros. Então, do Supremo Tribunal Federal. Dá o nome desses que tu acha que é um erro. Não, por exemplo, o Fux, né, o Fux é um ministro, enfim, o Toffoli, né, são ministros que não têm... Tu diz que eles são frágeis? Eles não têm estatura para isso, né, não têm estatura para o Supremo. Acho que a Dilma, nesse aspecto, até foi muito mais cuidadosa, assim, de selecionar ministros para o Supremo Tribunal. A Dilma, não tem entendido, salvou o Supremo. Melhorou, melhorou. Ela nomeou um ou outro também que dá para questionar, mas não nomeou uma maioria que seja tão... O Lula nomeou... Mas tu falava, vamos voltar, tu falava dessa base. É ali que nasce a corrupção? Essa ausência de força dentro do Congresso que permite negociar com... É ali que começa a corrupção? Não, ali o governo, vamos dizer assim, ali faz... Ali tem uma situação em que o governo fica refém, né, e aí, bom, aí para tu conseguir um voto, tu tem que nomear um caro, né, para tu conseguir um voto, tu tem que entregar outra coisa. Então, isso é uma parte da corrupção. A maior parte da corrupção, na verdade, nasce do jeito como são feitas as eleições no Brasil. As eleições no Brasil, elas custam muito dinheiro. Qualquer deputado estadual, quer dizer, se tu olhar, por exemplo, quanto custa para eleger em média os deputados estaduais, tu vai encontrar uma média que certamente bate no milhão de reais. um milhão de reais é muito dinheiro. Eu nem sei quanto é um milhão. Eu não sei, nunca vi um milhão de reais amontoado na minha frente. A gente sabe quanto é mil, sabe quanto é cinco mil, alguns sabem quanto é dez mil, mas a gente nunca viu um milhão de reais. Agora, imagine o seguinte, são um milhão de reais, são dez bolinhos de cem mil reais. É isso que é um milhão de reais. Um milhão de reais é o que tu compra uma frota de carros, é o que tu compra umas quantas casas. Então, é isso. E um deputado estadual custa um milhão de reais. Um federal custa três milhões. Um senador custa cinco. Um presidente da república custa uns, sei lá, duzentos, trezentos milhões de reais. Então, é muito dinheiro que vai nas campanhas do Brasil e é dali que nasce a corrupção. Por quê? Quem é que tem um milhão de reais? Quem é que tem cinco milhões de reais? Três milhões? Não é o trabalhador do salário mínimo. É o cara poderoso. E ninguém dá dinheiro de graça. Alguém vai achar que um sujeito que é rico dá dinheiro de graça? Não, ele vai dar dinheiro para te fazer tua campanha e depois vai exigir que tu vote como ele quer. Deixa eu fazer uma provocação aí. O PT estava no governo e chegou ao governo pela terceira vez consecutiva com a Dilma no primeiro mandato. alinhado sempre com outros partidos de posição mais à esquerda. Por exemplo, o Partido Socialista Brasileiro que foi companheiro de primeira e última ordem com o PT no Rio Grande do Sul. Pouco te lembrava o caso do Beto Albuquerque que era vice-governador do Tarso. O Beto Gril. Desculpe, o Beto Gril. e rompeu com o PT. Rompeu com o PT. Mas rompeu não foi romper com o PT. Porque quando a gente rompe é como uma relação casamento. Rompeu e passa e continuou sendo amigo. Pelo menos tem uma relação civilizada. O que aconteceu com o PSDB e o PT? Para virar uma oposição tão pior que a do PSDB? Não. Na verdade o PSDB é um partido desde o seu nascimento e ele já é um partido de muitos anos eu acho que ele nasceu lá pela década de 30 1930 por ali um pouco mais ele é um partido muito contraditório é um partido que não define claramente qual é seu perfil. Eu não vou entrar aqui no que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu acho que vamos dizer assim isso é um juízo muito pessoal meu mas eu 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 nunca tive muita proximidade com o Beto Albuquerque eu acho que essa coisa de acho que ali tem muita muita cena e pouco conteúdo né muito ressentimento? Não muito pouco conteúdo sim mas ele tem muito ressentimento não eu acho que ele tem um ressentimento porque ele ele foi uma desgraça na Secretaria de Infraestrutura do governo Tarso ele fez ele ele prometeu obras onde não tinha projeto ele iniciou obras que não tinha dinheiro ele iniciou enfim ele fez um monte daquilo que a gente chama desta política mais mais rasteira no governo Tarso e não conseguiu fazer a Secretaria da Infraestrutura funcionar não conseguiu porque não tinha talento porque não tinha né depois o João Vitor assumiu a Secretaria o João Vitor que é um um quadro mais técnico e tal assumiu a Secretaria da Infraestrutura com menos holofote com menos 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 discurseira mas fez funcionar mas já era daí já tinha perdido muito tempo o que aconteceu então foi foi que de repente o governador Tarso percebeu que ele estava afundando por conta de um secretário que comandava uma área muito grande e que era uma desgraça do ponto de vista da eficiência de fazer funcionar e foi isso que fez com que o Beto se sentisse tão digamos assim tão desconfortável o PSB é um partido que tem grandes divisões internas em nível nacional e eles fizeram aquela viagem com o Eduardo Campos né que enfim foi aquela tragédia toda e depois acabaram apoiando o Aécio quer dizer aí também não aí o problema não é do PT aí o problema é deles quer dizer tu muda da água para o vinho quer dizer tu muda da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita assim de uma hora para a outra o zigue-zague é teu não é do PT a gente perguntava quando ocorreu a a primeiro movimento dessa dessa organização mais agressiva contra os governos do PT foi um pouquinho às vésperas ou durante a Copa das Confederações logo após isso nós tivemos a oportunidade de conversar o PT não avaliou mal o que acontecia aí não soube avaliar na verdade não é bem a Copa na verdade foi aquele período ali do ano de 2013 aquelas grandes manifestações na verdade é um pouco o seguinte como eu falei o Brasil é um país que tem uma economia importante mas tem uma qualidade de vida muito precária ainda então lá em 2003 foi meio que assim um processo em que grandes parcelas da população especialmente a mais jovem disseram o seguinte nós queremos uma vida melhor nós queremos uma qualidade de vida melhor mas não era o embrião do movimento da direita não porque a direita ficou excluída a direita durante anos parecia um pecado alguém defender a bandeira da direita todo mundo era social-democrata eu acho que não acho que não porque na verdade daí esse o ano de 2013 o tipo de mobilização que houve foi eu acho que foi um tipo de mobilização muito pela cidadania porque pessoal onde é que eles qual foi o estupim dessa mobilização foi o aumento do preço das passagens de ônibus nas grandes capitais inclusive em Porto Alegre e isso é verdadeiramente um problema quer dizer tu pega uma pessoa que pega quatro conduções em Porto Alegre hoje ela gasta 15 reais por dia mas os líderes desse movimento na sua grande maioria são a esquerda não, eram a esquerda mas as manifestações não eram de esquerda bom, mas daí mas daí porque manifestação ninguém controla quando é muita gente ninguém controla o que aconteceu depois foi na verdade claro que isso tudo tem um pouco de combustão isso tudo é um processo enfim todo mundo embarcou naquela naquela mobilização mas na verdade hoje a gente tem no mundo inteiro um movimento vamos dizer assim de retomada conservadora é dizer o mundo o mundo é cada vez mais dominado e isso devo dizer não vou poder explicar mas eu queria que as pessoas que puderem pensar sobre isso o mundo é cada vez mais dominado por aqueles que tem dinheiro e quem tem dinheiro normalmente quer continuar tendo dinheiro ele não quer dividir esse dinheiro ele não quer mudar uma forma de governo que lhe garanta mais dinheiro então o mundo todo o mundo todo tem um processo mais conservador que chegou aqui no Brasil também o PT chegou ao poder exatamente para diminuir essa diferença esse é o discurso do PT mas o PT será que se assustou com essa reação da direita e ficou impactado assustado como eu falei no início quer dizer o PT fez grandes coisas nesses 13 anos eu às vezes eu explico para as pessoas assim a gente se acostumou assim e acho que é legal isso assim a gente mas a gente se acostumou mal nesses anos do PT porque vamos dizer assim quando era o governo Fernando Henrique Cardoso o nosso salário mínimo era 60 dólares hoje mesmo com esse dólar lá nas alturas ele continua na faixa de 200 dólares então o brasileiro a gente tinha muito menos carro a gente tinha muito menos televisão tinha muito menos ar-condicionado tinha muito menos telefone celular então a gente tinha muito menos coisa então o Brasil o povo brasileiro melhorou muito sua condição de vida mas evidentemente nós não conseguimos atingir ainda um patamar de qualidade de vida que as pessoas têm direito de ter então eu acho assim volto a dizer nós fizemos coisas boas e cometemos erros alguns dos nossos cometeram erros e isso acabou armando os nossos adversários não vamos aqui não vamos por mais assim nós não somos deuses os petistas não são o livro duta sempre diz o PT não é o sal da terra quer dizer nós não somos deuses não somos perfeitos mas nós temos um projeto que é voltado para a maioria do povo quer dizer foi no nosso governo que pobre entrou na universidade foi no nosso governo que o salário mínimo melhorou foi nos nossos governos que se fez um programa como minha casa minha vida então isso é nossa posição isso tudo é verdade isso acho que a população é indiscutível reconhece mas não foi incompetente no trato com a com a corrupção do governo o PT não foi incompetente por exemplo a questão da Petrobras não é uma incompetência administrativa dos gestores que tu coloca lá o PT não o PT não tinha que fazer essa minha culpa nós fomos incompetentes a gerir a Petrobras e outros órgãos na questão do combate a corrupção é eu 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 acho assim que nunca se combateu tanto a corrupção quanto nos nossos governos nunca se combateu e acho que tem um tratamento da imprensa que é um tratamento desigual para os casos do PT por exemplo eu vi agora nesses dias uma notícia de que um um cidadão lá do de Minas Gerais que mandou executar quatro funcionários públicos do Ministério do Trabalho de Unaí Minas Gerais ele foi condenado a 100 anos de prisão lá no finalzinho da matéria dizia que ele tinha sido eleito e reeleito prefeito pelo PSDB lá no finalzinho da matéria se fosse um cara do PT que tivesse sido condenado porque mandou matar infelizmente nós não temos esse tipo de gente no partido certamente teria lá filhado do PT ou ex-prefeito do PT condenado a 100 anos de prisão na manchete lá no finalzinho da matéria dizia que ele tinha sido eu nem nem eu sabia só li só vi aquilo porque eu li toda a matéria uma matéria longa lá no finalzinho dizia que ele não ele foi duas vezes prefeito pelo PSDB depois de ter mandado matar então acho que a gente cometeu erros mas não dá para dizer que esses erros sejam erros inéditos não nunca se combateu tanto a corrupção mas tem efetivamente setores que querem destruir o PT mas nessa mesma lógica o PT está 13 anos no governo e é maltratado pela mídia desde o início isso é inquestionável a grande mídia tem lado é evidente nós inclusive da Lagoa TV temos noticiado o caso da Zelote que envolve a RBS e que agora vê só que ginástica eles fizeram a ginástica que eles fizeram nas Zelotes para envolver o Lula mas antes disso mas o PT está 13 anos no governo por que ele não interferiu não modificou não foi proposto uma modificação a partir do Ministério das Comunicações o Ministério das Comunicações parece ser administrado pela Globo eu acho até o PT tentou a gente a gente encaminhou um projeto de lei para criar um Conselho Nacional de Comunicação que fosse um órgão não de fiscalização de censura mas de regulamentação do sistema de comunicação de informação do Brasil fomos fragorosamente derrotados por quê? por causa daquilo que a gente já falou nós temos muito poucos deputados somos enfim temos que no final das contas fazer muita coisa que não nos interessa acho que errou o PT ao não ao não ter redirecionado mais o dinheiro da publicidade e aí tem um problema que é isso entende? tem tem um aprendizado duro que a gente faz muitas vezes quando quando a gente é atacado acho que hoje 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 agora a publicidade do governo federal é muito mais bem distribuída entre inúmeros veículos de comunicação do Brasil por quê? porque isso acho que foi uma coisa que nós aprendemos não dá pra deixar que o Brasil inteiro pense como a Globo quer que o povo brasileiro pense a Globo tem franca decadência isso é uma coisa como a IBS tem franca decadência há quem digo inclusive que a IBS o grupo familiar Sirotsky já tomou a decisão de se retirar do meio do setor da comunicação é porque eles hoje são ricos em outras áreas como é o caso da Rede Globo mas é inquestionável que eles continuam numa luta eles tem um lado mas eu digo o PT o PT que era aguerrido anteriormente e no enfrentamento dessas questões não está muito calado tipo ele faria a seguinte comparação o PT era um um bando de jovens revolucionários adolescentes revolucionários que envelheceram e perderam a garra na verdade é um pouco assim a gente entra a gente percebe nossos próprios erros nossas próprias contradições um pouco da a virtude da juventude é que a gente acha que sabe tudo mas não sabe tudo né um pouco do problema da 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 condição de adulto é que a gente percebe muito com muita clareza o quanto a gente não sabe e o quanto a gente muitas vezes não consegue inclusive superar situações que nos levam a contradições a erros e eu acho que é um pouco é isso assim que o PT vive neste momento este duro ataque que nós sofremos e volta a dizer teve gente do PT que errou o partido talvez tenha descuidado um pouco desse problema de da gente entender melhor como funciona um grande país como o Brasil qual é o preço de querer governar um grande país como o Brasil a gente talvez tenha errado nisso mas eu acho ainda mas tu não acha que o grande problema do PT atual é falta de liderança se retirar a figura da presidente pelo cargo que ocupa e a figura do Lula o PT não tem uma nova liderança não tem tem mas é um pouco um exemplo uma liderança nacional que participe nesse discurso de mas vamos olhar vamos lá pega uma empresa um partido não é assim totalmente diferente naquilo que é o processo de fim de liderança sobre um partido que uma empresa enquanto o pai está muito presente os filhos têm pouca expressão às vezes depois disso é que os filhos então tem um pouco esse problema do espaço mas o PT tem vamos dizer assim nós tivemos importantes lideranças que em nível nacional que já são lideranças de mais tempo mas tem lideranças novas também importantes pega o caso do Fernando Haddad de prefeito de São Paulo está fazendo um governo extraordinário talvez um dos governos mais impressionantes feitos já no Brasil bom ele é muito atacado pela mídia lá mas ele é uma jovem liderança que pega o Marinho prefeito de São Bernardo do campo pega o Pimentel governador de Minas Gerais e o Tarcísio o Tarcísio é um militante político também que já queria uma boa experiência ele é o único prefeito que não pôde ir à eleição porque foi condenado antes de concorrer vai voltar a concorrer a prefeito não eu mas assim eu já fui eu sou um guri um guri nascido lá no interior de Santo Cristo de uma família de Picanos Agricultores que já teve a oportunidade de ser deputado federal secretário do Estado fui secretário de Trabalhos da Neste Social prefeito de Novo Hamburgo agora sou presidente da Corsã fui presidente da Corsã e agora sou deputado estadual e estou com 61 anos e acho que agora é hora também de deixar um pouco mais de espaço para os novos que virão então eu tive muita alegria como prefeito de Novo Hamburgo e também muita muita mas existe a possibilidade de concorrer voltar a concorrer como prefeito porque havia um clamor da população para que tu fosses o candidato à reeleição isso inclusive o próprio inimigo tradicional do PT que era a Globo através da IBS aqui no Rio Grande do Sul houve manifestações evidentes de solidariedade quando foi impedido de concorrer é na verdade só para os telespectadores saberem disso em 2004 eu era deputado federal e candidato a prefeito em Novo Hamburgo e era o primeiro ano que vigorava a lei que proibia candidatos de comparecerem a inaugurações eu por muita insistência do então governador Rigoto acabei comparecendo numa inauguração de um prédio do governo do estado bom por conta disso acabei tendo registro cassado mas depois em 2006 fui candidato a deputado federal fui eleito em 2008 fui candidato a prefeito fui eleito e em 2012 por conta da lei da ficha limpa eu acabei sendo impedido de assumir eu até ganhei a eleição em Novo Hamburgo fui eleito mas teve uma nova eleição lá em que o candidato do PT ganhou novamente a eleição que foi mais ou menos o reconhecimento que tu refere Léo de que a população queria a continuidade do nosso governo bom eu não pude exercer o segundo mandato tem hoje eu devo reconhecer que tem setores da cidade de Novo Hamburgo que tem um pouco de saudades do tempo que eu fui prefeito fico até muito vamos dizer assim me orgulho disso mas mas eu eu realmente não pretendo ser candidato novamente a prefeito em Novo Hamburgo umas curtinhas agora antes da gente entrar na parte final que é sobre o mandato o Brasil sai da crise quando? eu acho que já no assim já no próximo ano nós já vamos melhorar não vai ser uma saída total da crise mas vai ser muito menos difícil do que é esse ano o Sartori vai vai vender o estado? cheio eu acho que o Sartori ele ele faz um governo de muito pouco trabalho governar o Rio Grande é um é uma encrenca não é não é fácil acho que o governo Sartori ele 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 ganhou aquela eleição sem saber exatamente o que ele iria fazer e de fato de fato está sendo está sendo duro quer dizer achar que vai governar o estado sem sem colocar uma equipe trepidante uma equipe que trabalhe muito sem buscar novo dinheiro e tal nós vamos nós vamos viver uma encrenca grave nós vamos viver durante os governos do PT ainda até o término do governo da Dilma se se isso for permitido pela oposição nós vamos poder presenciar a prisão de um grande empresário da oposição por exemplo alguém do do grupo UGBS que está sendo denunciado nos elotes com o mesmo tratamento que receberam os empresários do do Lava Jato isso depende muito do Poder Judiciário mas a tua opinião acerca disso eu acho que cada vez mais todo mundo está colocando está sabendo que a vida está endurecendo então acho que está todo mundo hoje sabendo que a lei é para todos e isso é bom por que a oposição parou parece que diminuiu agora o impeachment está todo o foco inclusive a Veja põe na capa hoje o Lula vestido de presidiário não sei se sabe disso saiu na capa ontem na capa o Lula aparece com vestido de presidiário e em vez que mudaram o foco a grande mídia que ataca o Lula mudou o foco parou com o impeachment e começou a atacar o Lula é porque eu acho que o Lula corre o risco de sofrer alguma alguma demanda judicial específica ou até sofrer uma prisão como dizem em alguns setores olha eu não sei eu confesso que eu não não tenho familiaridade intimidade com a família Lula para saber se alguém ali cometeu algum algum mal feito se alguém cometeu evidentemente pode ele tem que pagar né mas eu acho que fundamentalmente no caso do presidente Lula o que a mídia teme é a candidatura dele em 2018 né esse eu acho que é o problema na verdade se trata de tentar evitar que o Lula possa ser candidato a presidente e vencer novamente a eleição no Brasil e continuar esse ciclo de desenvolvimento com distribuição de renda que começou no governo do PT então eu acho que esse é o medo desta direita tipo a Veja a Veja para mim quer dizer isso há muito tempo a Veja é um veículo inimigo do PT sabe aquele veículo inimigo do PT não é o que critica mas é aquele que quer destruir a Veja há muito tempo quer destruir o PT porque ela é tucana ela é um ela é um órgão tucano o PT nunca deu muita colher para a Veja né e por e os governos do PT e por isso ela quer destruir o PT então eu não não levo muito a sério a Veja mas eu acho que tem um setor da mídia que quer destruir o Lula eu não sei se tu avaliasse essa última pesquisa do Ibope que ela fez a avaliação na pesquisa buscou analisar os índices de rejeição e aí teve índices surpreendentes porque se o Lula estava com 55% de rejeição entre os políticos destacados que menor tinha índice de rejeição era o Aécio Neves com 47 o Serra 54 o Marina com 50 52 o Ciro 52 todos beirando a casa de 50 todos dentro da margem de erro da pesquisa entre aproximadamente 50% de rejeição essa estratégia da direita ou dessa oposição jornalística da imprensa que é contra o PT está dando errado? não é que esteja dando errado eu acho que tem um problema real a população ela quer uma política mais digamos mais honesta ela quer uma política mais decente e acho que este é o desafio de todos aqueles que querem a democracia não é possível continuar gastando o que o Brasil gasta com deputados não é possível continuar gastando o que o Brasil gasta com vereadores não é possível o Brasil gastar o que gasta nós temos o judiciário mais caro do mundo do mundo o Brasil tem o judiciário mais caro do mundo não é possível esse sistema que foi construído no Brasil ele de fato precisa passar por um processo de revisão então acho que tem um certo assim até alguém um analista considerou isso de vez em quando dá um movimento assim na população e diz assim ah não quero mais ninguém deles pode ser que a gente esteja um pouco nisso claro que é um movimento que normalmente não resulta exatamente nisso mas eu acho que para aqueles que querem ser leais para com a sua responsabilidade na política fica o recado a população quer uma política mais honesta sobre o teu mandato como deputado se tu não concorrer a prefeito o que que tu pode deixar de registro o que que é o teu projeto a tua plataforma no exercício do teu mandato nessa situação em que vivemos principalmente o Rio Grande do Sul em que a sensação que é quase que unânime é que o Estado está quebrado essa ideia está consolidada o Estado não vai fazer mais nada o que tu vai poder fazer como deputado não na verdade assim o meu grande centro assim do meu trabalho a gente faz várias coisas mas o centro aquela coisa que organiza o meu mandato e onde eu boto mais atenção é o tema da saúde eu acho que essa é uma das necessidades mais importantes da população e nós melhoramos muito no Brasil através do sistema único de saúde às vezes o SUS é muito mal falado muito fácil de falar mal do SUS mas 80% da população brasileira utiliza o SUS para suas consultas para seus exames e não é então ele é o maior sistema público de saúde do mundo e eu animei lá na Assembleia Legislativa a criação da Frente Gaúcha em defesa da saúde pública e nós temos feito uma pressão muito grande sobre o governo Sartori para que ele não retire o financiamento da saúde e estamos fazendo a mesma pressão também sobre o governo federal então o grande tema que a gente está fazendo e isso essa Frente Gaúcha ela reúne um grande grupo de entidades FAMURS AGM a Federação dos Hospitais Filantrópicos a Associação dos Hospitais Públicos várias categorias de trabalhadores da saúde entidades populares enfim outras entidades de trabalhadores então é uma grande frente e a gente quer defender o direito à saúde do nosso povo especialmente no que diz respeito a não faltar recursos ou não ter corte de recursos para a saúde então esse é o grande foco do meu mandato ao lado disso a gente discute evidentemente o tema da economia solidária nós temos hoje um setor importante de trabalhadores do Rio Grande do Sul são mais de 270 mil trabalhadores gaúchos que se organizam em pequenas cooperativas em pequenas associações em artesanato e tal a gente tem dado uma atenção a isso e a temas vamos dizer assim ligados aos municípios também mas eu diria assim o foco principal do meu mandato é saúde e aí o e o e e